Olá, para você de todo o Brasil, começa agora o Norte Investigação, um programa do Grupo Norte de Comunicação, presente nos estados do Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. A partir de agora, você acompanha mais uma reportagem investigativa. E hoje, você vai ver que vamos falar sobre os shows milionários realizados em municípios carentes de todo o Brasil. Acompanhe agora nos detalhes da reportagem. Shows milionários por vários municípios do Brasil. Pelo menos 36 cidades estão com investigações abertas por promoverem shows, festivais e festas com a presença de artistas conhecidos nacionalmente com um alto cachê. Nós somos artistas e não dependemos de lei ruaneiro. O nosso cachê tem que pagar o povo. Após a declaração polêmica do cantor Zé Neto, durante um show em Mato Grosso, internautas cobram a abertura de uma CPI no Senado Federal para investigar os contratos milionários. A própria lei de introdução às normas do direito brasileiro impede de o artista dizer que não sabia. Ele deve sim acompanhar as finanças da sua equipe de assessoria, assim como ao prefeito, como gestor público, também não pode dizer que foi a secretaria que contratou. Ele tem que ter acompanhamento, uma vez que a homologação e a assinatura dos contratos administrativos são por ele realizados. No município de Humaitá, no interior do Amazonas, o Ministério Público recomendou que a Prefeitura cancelasse o show de uma dupla sertaneja. Na época, o show custaria aos cofres públicos o valor de R$ 380 mil. O promotor de justiça do município, Wesley Machado, apontou que o município tem outras prioridades, como o pagamento dos servidores aposentados, pensionistas e prestadores de serviços, que na época estavam atrasados. Nós tivemos a atuação do Ministério Público de Contas e também do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas na tentativa de evitar que se desperdiçasse centenas e centenas de milhares de reais para a realização de um show. E por isso que, principalmente também considerando o problema que vivemos no interior do Estado do Amazonas com os efeitos dessa seca do ano de 2023, houve a apresentação desse pedido ao TCE inicialmente aceito, mas infelizmente o show foi realizado, os recursos públicos foram desperdiçados e um artista que não tem nenhuma vinculação com o Estado do Amazonas veio aqui e levou embora milhares e milhares de reais que poderia resolver o problema de muitos amazonenses. Já em Roraima, no município de São Luís, a justiça, por meio de liminar, mandou suspender o show do cantor Gustavo Lima, que aconteceria durante a 24ª edição da vaquejada. O município que fica ao sul do Estado tem apenas 8 mil habitantes. Mesmo assim, contratou o cantor com o maior cachê do Brasil. O show número um do Brasil, aquele que arrasta multidões, que encanta a todos que participam dos seus eventos e que faz a pele arrepiar. Assistiremos de perto, ele, Gustavo Lima. O contrato seria realizado pela Prefeitura no valor de 800 mil reais. A decisão judicial acatou um pedido do Ministério Público de Roraima. O prefeito de Sena Madureira, Osmar Serafim de Andrade, gastou 1.180.000 reais na Feira Agropecuária de Sena Madureira, sendo pago 700 mil reais ao cantor Léo Magalhães, 250 mil para Zezo Potiguar, 20 mil reais a Eduardo Nunes e o mesmo valor de 20 mil reais ao pastor Gersinho. Nas ruas do município, a população reprova a contratação de shows milionários e relatam a falta de pavimentação em algumas ruas da cidade, problemas de saneamento básico e nas unidades básicas de saúde. Volta aqui. Como vocês assistiram aí, milhões são gastos em shows em municípios que, muitas das vezes, não têm o mínimo de estrutura. Mostramos dois casos em especial nessa primeira parte. O primeiro caso, a da cidade de Humaitá, que fica no sul do estado do Amazonas. Ainda bem que o Ministério Público fez a intervenção nesse caso. Prefeito, esse tipo de verba tem que ser gasto com algo que traga benefícios para a população do seu município. Pega esse dinheiro e asfalta uma rua, reforma uma unidade básica de saúde, mas não gasta com shows que duram apenas algumas horas. Aliás, algumas duram apenas minutos. Bom, o que nós pontuamos aqui no nosso programa é que a diversão é boa. Sim, entretenimento gera também economia para a cidade inteira que vive disso, vive do turismo. Mas é importante que se diga que o que nós estamos observando aqui no nosso programa é com relação às cidades que, muitas das vezes, principalmente as cidades que são localizadas aqui no nosso estado do Amazonas, vivem uns períodos. Período da seca, período da cheia, da estiagem. Lembrando que o ano de 2023 foi um ano atípico com relação a essa carência, a essa dificuldade. A região sul do estado também foi muito afetada com relação à estiagem. Então, a questão da produção rural, da escoação desses produtos, escoar os produtos agrícolas desses lugares são muito difíceis. E a gente sabe que isso requer dinheiro, isso requer recursos. E é o que a cidade não tem. É por isso que a gente pontua aqui no programa com relação à denúncia feita pelo Ministério Público, que agiu muito bem no momento certo. Para você que nos acompanha em todas as cidades que compõem o norte do Brasil, em especial você do estado de Rondônia, na capital, Porto Velho, Candeias, do Jamari, também nas cidades aí de Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste e outras cidades que, a partir de agora, acompanham a programação da TV Norte Amazonas. Você pode entrar em contato através do nosso número, DDD 92, telefone 99297-2401. Não esquece também de enviar a sua sugestão para o nosso e-mail. O programa de hoje nós estamos falando sobre os gastos milionários realizados por prefeituras e governos de diversas cidades do Brasil. Pelo menos 36 cidades estão sendo investigadas por promoverem shows, festivais e festas com a presença de artistas conhecidos nacionalmente, mas com um alto cachê a ser pago. Você que nos acompanha pelas redes sociais, portalnorte.com.br e também pela Rádio Norte FM, em Brasília, no Distrito Federal. Você pode enviar a sua sugestão de denúncia para o nosso número, 92 99297-2401. Quero chamar, a partir de agora, a segunda parte da reportagem que fala sobre os gastos milionários com shows, festivais realizados em cidades do Brasil. No município de São Luís, por exemplo, em Roraima, o prefeito ia gastar 800 mil reais para contratar o show de um cantor sertanejo. Você vai acompanhar agora os detalhes dessa reportagem investigativa. Durante a realização do aniversário da cidade aparecida no Rio Negro, localizada em Tocantins, A prefeitura do município contratou o show do cantor Zé Vaqueiro no valor de um pouco mais de 300 mil reais. Como em outras cidades do Brasil, a população do município também reprovou a contratação e reclamaram da falta de investimento adequado do dinheiro público na cidade. Chamou a atenção, né? A cidade, chamou a atenção da cidade vizinha, né? É, foi um gasto que podia investir em outro lado, né? Esses 300 mil que trouxeram o Zé Vaqueiro aqui, ele poderia ter feito, né? Portanto, o prefeito como o governador tinha feito em moradia para dar ao povo, ou seja, só a parte da saúde, a educação está boa, né? Mas aí tem a moradia, tem muita gente de fraca condição, que não tem condição de pagar uma aluguel, hoje vive numa moradia, tantas casas que tem lá abandonadas, um jeito de quase morar dentro, e eles não trabalharam para que isso acontecesse. Caso seja comprovado o uso de verba pública de maneira irregular, ou sob suspeita, sobre o preço ou superfaturamento de gestor público, os cantores contratados podem responder judicialmente. Então nós temos aí um problema administrativo com a prática de sobrepreço e ou superfaturamento, e nós temos também um problema de exonegação fiscal. Além de que a própria improbidade realizada, ela é feita em concurso. O que é esse concurso? Se você está sendo contratado, você sabe que o seu show custa 100 mil reais, e cobra 300 mil reais da iniciativa pública, no momento em que você gera nota fiscal, com certeza você tem conhecimento daquele superfaturamento. Então você está atuando em concorrência para a prática de um ato administrativo. E essa concorrência pode gerar a sua responsabilização civil, administrativa e criminal, pelo desvio de recursos públicos. Solicitamos nota das prefeituras citadas na matéria, mas até o fechamento da reportagem não recebemos nenhuma resposta. Você acompanhou aí, você viu. O município de São Luís, no estado de Roraima, é um município pequeno. É um local de pessoas pacatas e simples. A maioria trabalha na agricultura e vejam só quanto que o prefeito do município iria gastar com um show de um cantor sertanejo conhecido nacionalmente. 800 mil reais. Uma população de 8 mil moradores desse local. Praticamente 10 mil reais sairia dos bolsos dessas pessoas. E aí eu falo para você, prefeito, isso é uma vergonha, uma verdadeira vergonha, um absurdo. O senhor deveria pegar esses 800 mil reais e investir em melhorias na cidade de São Luís. Quer ver uma coisa? Olha aqui na tela as ruas lá do município de São Luís. Vejam se tem condições de pessoas trafegarem, pessoas andarem nessa rua, ali um centro de educação. Isso aqui não tem condições alguma de pessoas andarem no período de chuva. O Norte Investigação, a nossa equipe do Norte Investigação esteve no local, mostrou, conversou e nós vimos essa realidade. Essa aqui é a verdadeira realidade do município de São Luís, no estado de Roraima. Uma cidade que a gente pode perceber aqui totalmente abandonada. Uma cidade totalmente esquecida, largada. Agora, vejam vocês, 800 mil reais para ser gasto com um show para 8 mil pessoas. Uma população de 8 mil pessoas que vivem aí no município de São Luís. E outra, a nossa equipe também observou que o prefeito nem mora no município. Nem isso pode. Como é que pode isso acontecer diante dos nossos olhos, diante dos olhos de uma população que, inclusive, votou no prefeito da cidade, que elegeu, confiou nesse prefeito e viver numa situação dessa? É por isso que nós, aqui do Norte Investigação, deixamos claro a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir e de falar. não tem como você ficar sabendo de um local que falta a mínima infraestrutura para as pessoas e não cobrar. Esses 800 mil reais, sem dúvida, daria para investir na infraestrutura, no saneamento básico, na condução escolar, no alimento dos alunos. Esse valor daria para uma cidade pequena como São Luís. Mas o que a gente vê é um verdadeiro descaso. Para você que nos acompanha em Roraima, não deixe de comentar as nossas redes sociais. Para você que nos acompanha no Acre, fique atento e anote os nossos telefones. Você de Rondônia, você de Tocantins, da Rádio Norte FM, que você nos ouve aí em Brasília, o Norte Investigação está atento, cobra do poder público. Nós recebemos um comunicado da equipe do artista sertanejo que se manifestou e diz o seguinte. O valor do cachê do artista é fixado obedecendo critérios internos baseados no cenário nacional, tais como logística, que é o transporte aéreo, transporte rodoviário, etc. Tipo do evento, show privado ou público, bem como os custos e despesas operacionais da empresa para a realização do show artístico. Dentre outros fatores, não compactuamos com ilegalidades cometidas por representantes do poder público, seja em qualquer esfera. Essa foi a nota enviada da direção e produção do cantor sertanejo citado na nossa reportagem. E você vai acompanhar agora os principais destaques dessa semana ocorridos na região norte e no Distrito Federal. Acompanhe. No primeiro dia de 2024, Ícaro Pinto, que foi condenado pela morte por atropelamento de uma jovem identificada por Joliane Paiva durante um racha em agosto de 2020, Ícaro foi flagrado em uma briga no mercado do Bosque, em Rio Branco. Ícaro Pinto foi condenado há 10 anos e 10 meses em regime inicialmente fechado. No entanto, desde maio de 2023, a pena havia progredido para regime aberto. As condições determinavam que Ícaro saísse de casa para o trabalho após as 5 horas da manhã e que voltasse para casa até as 19 horas. Caso ele estivesse trabalhando ou estudando, após esse horário, precisaria de autorização do juízo com a possibilidade de estender o horário de recolhimento até as 22 horas. Nas imagens registradas por pessoas que estavam no local, a briga que aconteceu no mercado do Bosque, em Rio Branco, no dia 1º de janeiro, o Ministério Público apresentou um pedido de regressão de regime prisional, argumentando que os fatos mostram que Ícaro não está apto ao convívio social e, de acordo com o Ministério Público, demonstra péssimo comportamento. De Rio Branco, Raira Lima. Agora vamos saber o que é destaque no estado de Roraima. Mais de 15 viaturas blindadas chegaram ao complexo da 1ª Brigada de Infantaria de Selva aqui em Roraima. Isso em meio à nova etapa da crise entre Venezuela e Guiana, em torno da disputa pelo território de Ezequívio. A viagem iniciada no dia 6 de dezembro, lá no interior do Paraná, tinha previsão para durar 20 dias. Com essa chegada, o estado passa a ter 28 veículos desse modelo. Eles foram projetados para situações em que inclui o emprego em operações de reconhecimento de missões e também de segurança e ações contra forças irregulares. As viaturas blindadas prometem a segurança na fronteira. Cairla Lima, aqui de Roraima, vamos agora para Tocantins. Uma triste notícia abalou a comunidade evangélica essa semana com a confirmação da morte de Ricardo Henrique, de 30 anos, esposo da cantora gospel Sulamita Alves. A tragédia aconteceu durante momentos de lazer em um trecho do rio Tocantins, na cidade de Brejinha de Nazaré. De acordo com informações de um pastor local que acompanhava o casal no passeio, a cantora estava tomando banho no rio quando começou a se afogar e prontamente foi salva pelo seu esposo que infelizmente não conseguiu sobreviver. Informações oficiais do ocorrido ainda não foram divulgadas. A cantora Sulamita Alves, que tem forte representação nas redes sociais, estava no estado do Tocantins cumprindo uma agenda em um evento realizado pela Igreja Assembleia de Deus de Brejinha de Nazaré. A confirmação da morte do esposo da cantora foi realizada através da sua conta no Instagram através de uma nota de pesar emitida pela assessoria. O corpo do esposo da cantora foi transferido e sepultado em Santo André, São Paulo. De Palmas, Anni Ascioli para Norte Investigação. Na próxima semana estaremos de volta. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Mande a sua sugestão de reportagem investigativa para o nosso WhatsApp DDD92 telefone 9297 2401. Para você de todo o Brasil, muito obrigado pela audiência e não esqueça, o Norte Investigação está de olho. 2 2 3 2 4 4 1 4